Paz e família, bom dia! Pera aí, daqui a pouco você vai ver o episódio de hoje com o Dona Edmilson, mas antes a gente precisa falar pra vocês quem ganhou a promoção do trocadilho do Solon. Olha só, então a gente postou lá em dois stories, cada um deles, quatro trocadilhos pra galera voltar. E a galera voltou. Teve dois, meus amigos, que ganham disparado, assim. Então, um deles foi o Dalaís, que falou sobre a música do Vô Me Alencar, em solo, o som do Vô Te Adorar. E o outro foi o Lucas. Lucas Brito. Lucas Brito, que fez o trocadilho com o Solon, né? Solon, Solon, Jata, Tau. Então, foi vocês dois que ganharam. Fez terreno! É o que a gente vai fazer. Vocês vão mandar no nosso direct o tamanho da camiseta de vocês, pra gente direcionar um pra nós e outro pra Osmarie. Valeu! Foi muito legal. Até a próxima. Paz, família, no barco! É com grande alegria que nos encontramos mais uma segunda-feira para um novo episódio de No Barco Podcast. Você sabe que toda segunda-feira, 10 horas da manhã, você tem uma conversa edificante pra mim e pra tua vida, aqui nessa mesa de partilha. E hoje não vai ser diferente. Hoje a gente tem um motivo muito especial de estar aqui, né? Então, hoje esse podcast, esse episódio tem um significado muito singular. Porque a partir dele tudo pode acontecer. Ou o barco afunda de vez. Ou o barco vai seguir mais forte. Ou o barco impulsiona mais forte pra continuar navegando. Mas uma coisa é certa, né? É uma alegria pra nós. Toda a equipe tá muito feliz no dia de hoje. E rezando, né? Pra que ele ande com mais força. É. E também, se tiver que afundar, que afunde, né? É. Se for a vontade de Deus. Mas que não for o que continue e vá cada vez mais longe e chegue a cada vez mais corações. A nossa oração é sempre pra que Deus tire de nós tudo aquilo que é nosso. E faça, de alguma forma, esse conteúdo chegar de forma distorcida as pessoas. E não abençoe a vida delas. Então, que o Espírito Santo nos conduza aqui. Porque hoje é um dia muito especial. É um marco, certamente, pra história desse apostólogo que a gente tem iniciado aqui. Tá bom? Eu queria, antes de mais nada, só agradecer as pessoas que fazem com que o No Barco Podcast aconteça. De modo especial, a Jacob Solar. A Jacob Solar é uma empresa que instala placas fotovoltaicas. Tem uma estimativa de economia na sua conta de energia de até 95%. Então, se você tem o interesse, se você tem um gasto de energia muito alto, contate o Jacob sem compromisso nenhum, peça um orçamento. Ele vai fazer o cálculo pra você com a sua conta de energia e identificar qual o nível da sua economia. Então, você que nos ouve, que faz parte de uma paróquia, de uma comunidade, uma nova comunidade, leve pra ele essa possibilidade de gerar economia aí na conta de energia. E, certamente, esse dinheiro pode ser direcionado pra outras coisas. Não é mesmo? É tão legal que ele faz um cálculo mostrando em quanto tempo você repõe aquele dinheiro. Então, assim, é só investimento, né? Não é um gasto, é um investimento, de fato. É isso. Do mais, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu comentário aqui se você gostou ou não dos episódios anteriores. Depois você também deixa a respeito desse episódio, né? O que você achou, porque isso é muito importante pra que a plataforma entregue esse vídeo pra mais pessoas. Amém? Vamos, Lautinho? Vamos nessa. Doente Milso, uma honra recebê-lo aqui, viu? A honra é minha. Sua benção. A vocês, minhas saudações a todos aqueles que estão assistindo o Nubarco podcast. Alegria poder estar com vocês de tantos lugares. Muita paz. Que bom. Dom, pra nós é um prazer, assim, incalculável, porque a presença do Dom aqui é a presença da igreja, né? E a gente reconhece esse valor, né? E louve bem e diz adeus por isso. Então, que a minha hora sabe que o senhor goste, viu? Do que tá acontecendo aqui com o apostolado. E a gente se coloca debaixo desse pastore aí, recebendo tudo aquilo que vem da parte do senhor. Tudo aquilo que o senhor carrega da parte de Deus pra nos orientar e que a gente continue evangelizando cada vez mais. O senhor já tinha participado de algum podcast, não? Que eu me lembre, não, mas de muitas entrevistas, de muitas, sim, mas podcast, podcast específico, não. Perfeito. A gente recebeu algumas perguntas aqui, eu vou deixá-las um pouquinho mais pra frente, mas a gente vai ter que tocar nelas já nesse início, né? Claro, sim. São aquelas curiosidades bem de leigo mesmo, assim. Sem problemas. Se eu tiver capacitado pra responder, eu respondo, gente. Maravilha. Maravilha. Mas eu queria saber, assim, pra começar, quem é Dona Edmilson, onde que nasceu, um pouquinho dessa história do início da vida de Dona Edmilson. Bom, eu nasci na cidade de São Paulo no dia 20 de abril de 1960. Nasci no Hospital Matarazzo, que não existe mais, na região da Avenida Paulista. Até os meus sete pra oito anos de idade, eu morei ali, no centro de São Paulo. Depois, vim para a Zona Norte de São Paulo, né? Meu pai, claro, compra o terreno, constrói casa, etc. E eu vivi ali, quer dizer, toda a minha, resto de infância, adolescência, início de juventude, eu vivi entre o Imirim e Vila Nova Cachoeirinha. Foi ali que eu vivi e minha vida de igreja também foi ali na paróquia Nossa Senhora das Graças da Vila Nova Cachoeirinha. E ali, com 17 anos, descobri, descobri, discerni, né, sobre a minha vocação, a vida religiosa, a vida monástica. E aí, comecei, no último ano do ensino médio, fui me preparando pra ir entrar no mosteiro. E aí, entrei no mosteiro em São José do Rio Pardo, mosteiro São Bernardo da Ordem Cisterciense. E lá, então, eu vivi... Isso já com 17 anos? Com 17 pra 18. Com 18 anos eu fui pro mosteiro. 18 anos eu entrei no noviciado. E vivi no mosteiro, claro, saindo pra estudos, essas coisas, mas 30 anos. Dos 18 aos 48, eu morei em São José do Rio Pardo. Claro, estudei em São Paulo, estudei no Rio de Janeiro, estudei em Roma, mas sempre o meu endereço é aquele lá, né? Em São José do Rio Pardo é o meu mosteiro. E depois, aos 48 anos, eu fui nomeado bispo, né? E por isso que saí do mosteiro, né? Por isso que eu saí do mosteiro. Mas, peraí, deixa eu entender, porque assim, hoje a gente falando aqui pra quem nos escuta, um jovem com 17 anos pra 18 anos no mosteiro é um negócio assim que não é concebível na nossa cabeça. E é o que o senhor atribui. Porque, assim, é precoce o senhor entender. A família era muito católica? Não, pelo contrário, minha família não é nada católica. Não, não é mesmo. Meu pai é católico. Minha mãe e meus irmãos sempre foram mais ligados à igreja evangélica. que aí eu não precisava terem sido todos batizados, etc. Meu pai é católico. E eu, essa questão de viver na igreja, de participar de catequese, de grupo de adolescentes, depois grupo de jovens, isso foi uma coisa minha, chamado de Deus. Olha só. Mas, na realidade, quando você pensa... Aqui eu estou falando algo de... Pense aí, em 1977, foi esse ano que eu estava terminando o ensino médio, você estava na igreja, não era uma coisa, vamos dizer assim, um disparate muito grande no sentido de que não tão jovem vai... Porque, ainda naquele período, como ainda em algum lugar existem, por exemplo, não para a vida religiosa, porque para a vida religiosa você tem que ir com uma certa idade já, para ser maior de 18 anos. Mas nós tínhamos muitos seminários menores, onde os garotos iam com 12, 13 anos para o seminário. Aqui na diocese eu acho que eu não tenho isso, nenhum exemplo, mas em muitos lugares você pode achar padres que foram hoje, que vivem no ministério, que entraram no seminário com 12, 13 anos de idade. Era o chamado seminário menor, que hoje tem ainda, mas menos. Hoje, mesmo no seminário da diocese, diocesano, em qualquer lugar, a gente sempre exige que a pessoa tenha terminado o ensino médio e depois do acompanhamento vocacional, geralmente com 18 anos, entra no propedeutico. E nós temos casos assim aqui em Guarulhos, muito pouco, mas existem, sim, rapazes que com 17 anos estão discernindo a questão vocacional. O senhor acha que essa realidade é mais por conta mesmo de uma cautela do jovem estar mais maduro para entrar, ou vê que foi uma falta de procura mesmo da juventude que vem diminuindo? Bom, eu acredito que são vários fatores. O primeiro fator é que a nossa cultura, que privilegia a nossa cultura, ou um dos sinais do nosso tempo, da nossa época, que dá lugar muito ao individualismo, Então, as pessoas geralmente são educadas na sua individualidade buscar o seu cantinho. E não têm uma certa independência. Então, são muito dependentes dos pais, muito dependentes de muita coisa. Então, eu, por exemplo, naquele tempo era costume isso, não era jovem aprendiz. A gente poderia... Com 14 anos eu comecei a trabalhar. Quando eu estava terminando, então chamado a oitava série, agora é nono ano, uma coisa assim, eu estava terminando, meu pai falou assim, ó, acabando o ano, você vai procurar emprego. E eu fui procurar emprego lá em São Paulo, quer dizer, trabalhei dois anos, mais de dois anos numa empresa que ficava ali nas Perdizes, no escritório da matriz de uma empresa ali nas Perdizes. Trabalhei, trabalhava de dia, estudava à noite, ensino médio. Então, hoje já, por lei, nem pode. Ninguém pode começar a trabalhar com 14 anos. Isso é um fator importante, tem as suas vantagens, mas a gente percebe que o jovem começa a pensar no responsabilizar-se por si mesmo mais tarde. E, consequentemente, também isso, culturalmente, o discernimento vocacional do jovem vai para mais tarde também. Mas, como eu disse, mesmo assim, nós temos jovens que entraram no seminário com 17 para 18 anos. Acabou no colegial já. Exatamente. Quer dizer, foram nos encontros... Aqui em Guarulhos, foram nos encontros vocacionais da diocese. Quando terminaram o ensino médio, tudo certo, aprovados, entraram no seminário. O que acontece, talvez, diferente da minha época, é que os anos de estudos aumentaram um pouco. Porque, por exemplo, a minha questão da vida religiosa tem um outro itinerário formativo. Mas, por exemplo, no meu tempo não tinha propedeutico, não tinha um ano pastoral. Então, sete anos de seminário resolvia o itinerário formativo. Hoje, nós estamos entre nove e dez anos. Mas tudo isso aí que o senhor falou faz muito sentido, porque a gente pode pensar assim, nossa, mas muito precoce entrar com essa idade. Mas os pais também se casavam com essa idade, né? Casavam, exatamente. Hoje, por exemplo, o fulano está com 32, 35 anos, vai estar cedo para casar ainda. Brincadeira, viu? Não, não, mas não é verdade. Você tem toda essa mentalidade, nossa, vai casar com 20 anos, 22 anos, vai estragar a sua vida. Então, espera mais. E aí temos essa cultura hoje. Claro, como é que fala? A vida está mais longeva também. As pessoas, como é que fala? Adentram na velhice, né? Por causa de tantos outros fatores de saúde, etc. Então, as coisas vão mais devagar nesse sentido. Apesar de nunca poder esperar por isso também, né? Também não, né? A gente nunca se sabe quando vai terminar a nossa existência. E tendo em vista que a gente nasceu para o céu, né? A gente deveria entender o quê? Quanto mais cedo se encontrar vocacionalmente, melhor. Você segue o seu caminho para o céu. Agora, no pensamento mundanizado, é o quê? Perdeu a vida. Eita, entrou tão cedo, meu Deus do céu. Mas, exatamente, né? O sínodo da juventude que nós tivemos em 2018, 19, 18, se pensa realmente, se propõe um diálogo com o jovem, um diálogo vocacional. Não para que decida logo o seu discernimento vocacional, mas para que o jovem possa se encontrar vocacionalmente. Esse ano, no Brasil, nós estamos vivendo o ano vocacional. E se trata exatamente, não de dizer, ah, temos que buscar mais padres, religióticos. Não. Promover a cultura vocacional. No sentido de que eu tenho um direcionamento vocacional na minha vida, algo que vem de Deus. Demais. Então, isso é muito importante a gente trabalhar também. Seja qual for a vocação, né, Dom? Seja qual for a vocação, e não é que tem que ser para amanhã, e assim por diante. É, foi interessante uma vez, a gente dedicou um tempo da nossa vida para uma experiência missionária. Aí o pessoal nos encontrava no bairro, né, quando vinha de férias, e falava assim, vocês vão ser padres? Aí, ah, não sei, né, da vontade de Deus. Se for para ser padre, que seja. Aí a pessoa falava assim, é, melhor que está matando e roubando, né, meu filho? Colocava num grau de equiparação, como se fosse, vai perder muita coisa, mas se não for matar e roubar, então está tudo bem. Deixa eu perguntar para o senhor, e como é que foi, assim, esse perceber da vocação? Porque é uma pergunta que a gente vê muito frequente. Como é que eu vou perceber a minha vocação, esse discernimento para o senhor? Como é que foi? Olha, como é que fala? é, você vê uma realidade e se sente atraído por ela. Acho que todos nós temos isso na vida, né? Você vê alguma coisa que te anima, você acha uma coisa linda, teu amigo lá, ali é bacana, mas não sabe. E aqui está a dinâmica do chamado de Deus. Então, quando eu comecei a ver os vocacionados, os jovens da minha idade que estavam pensando nisso, proposta da vida religiosa, etc., aquilo me tocou, me animou. Enquanto talvez muitos colegas meus estavam lá preocupados com a namorada, com a não sei o que, aquilo me atraiu. E aí você vê o chamado de Deus e você começa a se questionar. É interessante que, para mim e para muitos, às vezes a pessoa vem com isso desde criança, eu não, apesar de estar sempre na igreja. Mas a minha primeira reação, quando eu comecei a sentir, nossa, eu estou atraído por aquilo, foi querer negar dentro de mim. porque você tem, como é que fala? Ninguém projeta a vida para ser padre ou para ser religioso. Você projeta a vida para trabalho, para estudo, etc. Então, quando aquilo começa a me atrair, a primeira reação minha é dizer não quero isso não. Mas aí você vai vendo que é onde o seu ser se encontra. Certo. E aqui que está a dinâmica do chamado vocacional, quando você faz esta experiência de que aquilo que te atrai, ou quando você começa a tomar consciência que é o Senhor que está te chamando, então você se entrega. É muito interessante aquele episódio da Bíblia do livro de Samuel, quando Samuel, criança no templo, ele ouve o chamado de Deus. e ele pensa que é o velho sacerdote Eli que o está chamando. E ele vai, o Senhor me chamou? Estou. Então, chamei, vai dormir. Aí o próprio Eli discerne, peraí, pode ser um chamado de Deus. Então, quando você ouvir essa voz de novo, você diga, eis-me aqui. E é exatamente isso. Aquilo que me atrai, aquilo que me chama, é aquilo que eu vou discernindo para dizer, eis-me aqui. Então, não tem muita explicação. É uma experiência quase que pessoal que cada um faz. Como alguns discípulos que Jesus chama no Evangelho de São João, eles perguntam, mestre onde moras? E diz, vinde e vede. Eles foram e passaram aquele dia com o Senhor. Quando eles foram, era por volta das quatro da tarde. Esses detalhes de dizer, passaram, era a tal hora. Aquela experiência pessoal que a pessoa tem, que é quase que indescritível. Mas é uma experiência que você tem, é a ação do Espírito Santo, é a convicção interior. E no decorrer mesmo ali, quando o senhor tinha entrado para o mosteiro, chegou a ter algum conflito interior de pensar assim, será que eu saio? Ou é isso mesmo? Ou não? Já foi uma lição? Isso a gente tem, porque você tem que trabalhar com... Primeiro, você tem que trabalhar com a sua humanidade. Certo. com o seu caráter e tudo mais. Você tem que trabalhar com a sua afetividade, como tudo jovem, com a sua sexualidade. Você tem que trabalhar com todas essas dimensões da sua vida. Você tem que trabalhar o conviver com os outros. Você vai para uma comunidade religiosa, tem lá 15, 20 pessoas que você não conhecia e que você não escolheu viver junto. não são do seu sangue. Então, você tem que aprender a trabalhar com isso, a viver isso. Todas as outras dimensões da vida, quer dizer, a renunciar aos bens do mundo que clama tanto por isso, viver na comunhão de bens, que é bonito falar, mas, na prática, você precisa pedir permissão para pegar esse copo. As coisas mais simples do dia a dia. Porque não é seu. Você precisa pedir uma pasta de dente e precisa de roupas. Então, você tem que ver, pedir. E depois, quando você já realiza trabalhos ou já é padre, não sei o que, no mosteiro é assim, aquilo que você recebe você coloca em comum. Então, eu tive conta bancária quando eu tinha 16, 17 anos, depois eu voltei a ter conta bancária quando eu tinha 48. Não tive, porque a gente tem a questão da pobreza, etc. Depois, quando você está como bispo, você precisa, por vários motivos, ter isso, etc. Até para o seu próprio sustento. Eu lhe consolo como um celibatário que quando você casa tem que pedir muito mais e até hoje também não tem conta quem toma conta é ela. Também. Sinta-se aliviado e abençoado por Deus por isso. Não, não. Isso realmente não foi uma grande dificuldade. Eu achei interessante que o senhor estava falando aí do discernimento vocacional e o senhor usou sempre passagem de atração. Então, o chamado do profeta Samuel vinde e vede e eu vejo que corre uma mentalidade entre os jovens que o discernimento vocacional é sempre um renúncio a alguma coisa que eu quero muito. Ah, eu sinto atração pela vida matrimonial. Então, não é isso porque é minha vontade. Eu quero outra porque é outra de Deus. É como se fosse um martírio. Ah, eu tenho que ir para o outro lado. Não, imagina. Como é que fala? Também, eu contemplo hoje, depois os amigos meus, etc., que não entendiam, mesmo aqueles de igreja, que não entendiam, mas como você e tal? Porque para eles era muito claro, quer dizer, a vida matrimonial, a esposa, ser pai e assim por diante era algo que os atraía também. Eu não estou falando de uma atração carnal simplesmente, mas é uma atração vocacional. Realização, né? Exatamente, que preenche o seu ser. Então, a gente pode comparar assim também. E em termos de renúncia, qual foi a maior renúncia para seguir a vida religiosa e tal? Para o senhor. Isso aqui pesou para mim. Sabe que eu não me lembro de um negócio que... que não tinha problemas pontuais, vamos dizer assim, de dificuldades nos relacionamentos, obedecer, te pedem para fazer aquilo. Acho que na vida religiosa, a maior dificuldade para todas as pessoas, como para todo cristão, é renunciar à própria vontade. a própria vontade, os próprios projetos, submeter-se ao projeto de uma comunidade, de uma missão, que não é como você quer, mas é como aquele que está coordenando, aquele que está sendo superior quer. Então, acho que essa é a grande dificuldade, onde a gente tem que viver a obediência. Acho que esse ponto da obediência é o grande propulsor para você se encontrar e também é o calcanhar de Aquiles ali. Exatamente. Onde você tem que... Você entende a dimensão das palavras de Cristo, renunciar a si mesmo. Acho que é o ponto mais difícil. Quando o senhor é chamado a ser bispo, isso também gerou uma surpresa no senhor? Ou é algo que o senhor já... Espera aí, ele não tinha no... Espera aí, vamos voltar um pouquinho aqui. Não adianta, não. Volta. Eu quero saber como é que foi agora. Você chegou lá no âmbito familiar, chegou e falou assim, eu quero ir para o mosteiro. Como é que foi a reação da família? Olha, a minha mãe não concordou muito. Minha mãe nunca concordou muito. Sempre teve presente, mas nunca concordou. Meus irmãos, eu sou mais velho, meus irmãos, alguns não entendiam nada. Depois foram ficando adolescentes. Às vezes não entendiam menos ainda. E meu pai disse tudo bem. Eu só me lembro, assim, que era... Meus pais me deram a liberdade de dizer assim, é a tua escolha, porque eu ainda não era maior de idade. É a tua escolha, a gente respeita. Mas eu me lembro que a minha mãe diz assim, não vai fazer atrapalhada, quer dizer, não vai fazer coisa errada, não vai meter os pés pelas mãos numa coisa dessa. Se é para fazer, é para fazer sério. Eu me lembro disso. Não teve, assim, não tive... Resistência? Da família, não. Legal. Aí o senhor pegou e foi, então, para o mosteiro, escolheu o cisterciense e lá ingressou a vida religiosa. Aí como é que foi esse início lá? Conta para a gente, o senhor lembra dos acontecimentos lá? Mas eu me lembro muito bem, eu fui muito feliz. Acho que é realizado, claro, as dificuldades que eu disse de cada dia, mas é realizado na vida do mosteiro, enfim, na missão que a gente tinha e tudo mais. Vivia todo o meu aspecto formativo. Quando eu tive que fazer os estudos acadêmicos, faculdades, sempre gostei dos estudos, sempre... Não tive, assim, dificuldades nesse sentido. E tinha uma linha ali da teologia que chamava mais atenção, que o senhor gostava e tal? Olha, no meu tempo de estudante, a linha teológica que eu sempre gostava era aquela linha que partia da escritura e ia para a tradição da igreja. Olha só que demais. Isso foi... Porque faz parte da formação do mosteiro também. Então, eu sempre preservei por isso. Não é que eu não tenha visto outros tipos, vamos dizer assim, de teologia. A teologia mais escolástica de Tomás de Aquino, a teologia da libertação, que no meu tempo de estudo era um grande... Como é que fala? Era um grande desenvolvimento de reflexão em várias áreas, principalmente no Brasil. Estava no começo, ali no Brasil, nesse tempo de formação do senhor? Não, já tinha. Não, já tinha. Estou falando dos anos 80, da primeira metade dos anos 80. Já tínhamos a questão da teologia da libertação, já tinha desenvolvido muito bem por vários tempos. Quando eu falo aqui, eu falo daquela parte, vamos dizer, reflexiva e interessante. Não estou falando da parte... É, porque acho que todo mundo que está escutando vai entender como é hoje, como é isso. Complicada da teologia da libertação. Sim. Mas hoje, hoje como hoje, a teologia da libertação, acho que tanto que as pessoas atacam aí, ela não era assim. Não era? Era um pouco mais... Como é que fala? Era uma reflexão. a linha filosófica de onde partia, que era marxista, na maioria dos autores, não em todos, aquilo é que sempre me colocou de lado. Como é que fala? Eu concordo com muitas coisas da análise de Marx com relação à sociedade, etc., 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 capital. Nós não podemos pensar no que fizeram do marxismo. mas o que ele pensou. Uma coisa é eu estar num gabinete sentado pensando. Outra coisa é quando eu pego o meu pensamento e invento o que inventaram na União Soviética e assim por diante. Bom, não quero entrar nesse assunto. Aqui nem sou tão especialista. Mas algum pensamento social, vamos dizer assim, que refletia a sociedade da época da Revolução Industrial de Marx é interessante, até para hoje. E pode se aproveitar a partir de uma reflexão teológica. Só que eu não posso, como é que fala, fazer disso a base de tudo. Certo. Então, por isso, eu, eu pessoalmente, sempre preferi aquilo que o Vaticano II chamou de método genético. Parte da escritura, vai na tradição da igreja, dos santos padres, etc., e faz uma reflexão, liga com questões da atualidade. Então, é uma teologia muito mais, diria, existencial do que embasamento filosófico. Por exemplo, Santo Tomás de Aquino nunca... Claro que a gente entende toda a doutrina de Tomás de Aquino, mas a teologia atomista nunca me atraiu. Eu achava muito seca. No meu tempo, de estudante, já se utilizava pouco isso. Mas eu devo dizer assim, livros de autores da teologia da libertação que eu li que foram muito importantes para mim do ponto de vista teológico, porque eram sérios, ainda que alguns criticam. Era de Leonardo Boff II, Jesus Cristo Libertador, e é uma descatologia muito bonita chamada Vida para Além da Morte, se eu não me engano. dos dois, do Leonardo Boff. Do Leonardo Boff, onde ele explicita, por exemplo, a doutrina do purgatório de uma maneira maravilhosa. Agora, depois, claro, não podemos falar de Leonardo Boff hoje como teólogo. Distoa muito do que era no começo, Dom. Ah, distoa. Distoa. Hoje, o Leonardo Boff, como teólogo, com as teorias que ele tem, com a maneira que ele coloca, eu não comungo. Entendi. E talvez não possa nem explicitar nada, porque eu não leio. Certo. Eu não leio. É porque, às vezes, a gente tem essa mania de pegar alguma coisa que a pessoa fez que está distoante do que é a doutrina da igreja e condenar todo o resto. Então, condeno tudo o que o cara construiu. Porque, assim, a gente também, eu passo de mim, às vezes. Falaram é ruim, eu já queria amar, já é ruim, às vezes nem me interessa em saber o que foi que escreveu de bom. É porque, assim, vai falar, Judas não fez nada de bom quando ele andava com Jesus. Certamente teve uma caminhada bonita. Eu só estou dizendo assim, no meu tempo de estudante, depois, eu me especializei em Roma em teologia monástica. E a teologia monástica é... Ela está centrada na espiritualidade dos padres da igreja. E, claro, a minha ordem é uma ordem medieval. A regra de São Bento é do século V, como documento principal dessa teologia. Então, a minha formação mais sólida está aí. Está aí. O senhor acha... Não sei se o senhor pensa nisso. Por exemplo, tem alguma coisa boa que o Leonardo Boff escreveu. Certo? Sim. Há várias. Daí, às vezes, tem essa resistência toda. Porque, se eu cito o Leonardo Boff, muitas pessoas vão procurar e vão se deparar com outros escritos que ele escreve mais atual que podem corromper o povo, de certo modo. Olha, eu não acho que pode corromper. porque um escritor, alguém quer fazer uma reflexão teológica e ele não tem compromisso nenhum com a igreja no sentido de fazer uma reflexão teológica a partir da igreja. O senhor fala hoje? Hoje. Hoje. Mas, no tempo que ele era professor, no Seminário dos Franciscanos em Petrópolis, que ele escrevia esses livros da área de teologia dogmática, que teve, não me lembro, em 83, saiu um livro sobre o tema da eclesiologia da igreja, igreja, carisma e poder. Era uma visão histórica que ele fazia da eclesiologia. Então, tem muitos pontos dissonantes. Acho que até Santa Sé, na época, chamou a atenção dele e assim por diante. Mas, eu, por exemplo, aquele livro Vida para Além da Morte, nem sei se existe ainda essa editora, era da editora Vozes. Estou falando isso de coisa de 40 anos atrás. Eu recomendo. É muito interessante. De boa. Jesus Cristo Libertador, não, tem algumas coisas. Mas, como é que fala? Toda a parte histórica da cristologia, etc., que ele aborda no livro é interessantíssima e ele aborda de uma maneira bem didática. Eu vejo assim, não sei se estou equivocado em pensar assim, mas talvez por conta da vocação pastoral do senhor e essa visão mais prática das coisas, existência talvez... Exatamente. Meu mosteiro foi um mosteiro, é um mosteiro que tem paróquia, que tem vida pastoral. Eu fui formado também para trabalhar com o povo. Na pastoral, você pense em comunidades rurais, essas coisas todas. Então, isso explica um pouco, olhar com atenção essa visão teológica também. Exatamente. Então, isso sempre foi importante para mim. Mas é olhar e ver também e refletir muitas coisas a partir da realidade do povo, sem dúvida. Que demais. O que a gente escuta muito é as pessoas falarem assim, que a igreja condena a teologia da libertação. para a igreja. E o senhor enxerga desse modo também ou não? A igreja não condena a teologia da libertação. Uma coisa, por exemplo, que a igreja condena é a teologia da prosperidade, que certos ambientes, maior parte dos ambientes evangélicos fazem. A teologia da libertação, não. Tudo aquilo que serve para libertar o homem, o ser humano, de todas as escravidões e que apresenta Jesus Cristo como aquele que incide na realidade, te questiona, etc., é perfeitamente bom. Agora, é claro, vamos supor assim, uma teologia da libertação que propague que o reino de Deus se conclui nessa terra, ela é errada. Sim. Uma teologia da libertação que não aponte, vamos ver, perspectivas escatológicas. Eu me lembro, quando eu era estudante no quarto ano de teologia, tinha um livrinho pequenininho, eu não lembro nem de quem era, era de um dos teólogos da libertação, e eu fiz uma resenha daquele livro, que era um trabalho que o professor pediu, e aquilo que eu vi era exatamente que não existe uma dimensão escatológica naquela reflexão de teologia da libertação. hoje nós falamos do reino pleno, etc., falava-se pouco nas reflexões da teologia da libertação. Quer dizer, a alegria do reino é simplesmente ter pão em todas as mesas. Claro, isso é uma alegria para o reino, mas não é a plenitude do reino. Legal. Então, todo tipo de reflexão teológica, libertadora, que restringe o ser humano, vamos dizer, aqui, quer dizer, é a torre de Babel, eu quero construir nessa terra que atinge o céu, mas o céu é aqui e não é. Isso não quer dizer que, como você vai dizer, nós temos perspectiva do reino, então, eu sei por onde eu vou caminhar, e os valores do reino já estão presentes. então, uma teologia da libertação que que leve em conta os valores do reino de Deus nesse mundo, para que se vivem esses valores a caminho do reino definitivo, é importante. Se nós, por exemplo, pegarmos muitas das reflexões que o Papa Francisco faz, tem um pé na teologia da libertação. E, às vezes, por isso também ele é alvejado, né? É alvejado, agora você pega um documento dele como Gaudete e Exultate, que fala da santidade, né? Meu Deus do céu, a ganância, o individualismo no mundo, tudo isso é contra a santidade, isso não quer dizer teologia da libertação, falar da fome, falar do diálogo social, isso não é simplesmente a teologia. A gente vê assim, que criou-se uma mácula de tal forma que qualquer um que queira dar um prato de comida, fazer uma caridade é tirado como... Como é que fala? São interpretações arbitrárias e, enfim, a gente respeita a opinião dos outros. A doutrina social da igreja também sofre nessas necessidades. Sim, e a doutrina social da igreja, a grande dificuldade é que a doutrina social da igreja não é estática. O que quer dizer isso? Claro, tem princípios, mas, por exemplo, a doutrina social da igreja é inserida no social e o social é mutável. Quer dizer, pilares do evangelho, da revelação divina não mudam, mas a sociedade muda. Então, por exemplo, algumas vezes eu preciso usar o óculos de uma corrente filosófica para entender aquela realidade social. Entendi. Não importa se esse óculos é o marxismo, não importa, mas é um óculos. Eu não posso perder de vista, de perspectiva, o Cristo. Eu sempre vou partir do evangelho, mas eu posso usar vários instrumentos para inteligir aquilo que está acontecendo. Então, a doutrina social da igreja é isso. Como é que fala? Não é que ela é flexível, mutável, mas ela tem que seguir isso, porque o social, a dimensão social não é a mesma sempre. As coisas mudam. Ou realidades sociais mudam ou aparecem novas. Então, a gente tem que estar bem sério sobre isso. Eu penso assim, toda vulnerabilidade, toda situação difícil, ela é uma oportunidade no nome de Deus de ser glorificado se a gente entende que a gente é filho de Deus. E eu vejo que muitas vezes a apropriação política ou filosófica, ideológica, a respeito de algumas realidades é por conta de uma negligência nossa como igreja. Então, eu, como igreja, poderia estar fazendo alguma coisa e glorificando o nome de Deus, negligencio essa esfera da sociedade e alguém se vale da esfera política ou filosófica, ou coisa... Exatamente. Você veja, nós estamos celebrando, refletindo nessa quaresma, sobre, na campanha da fraternidade, sobre a questão da fome. Né? É a terceira vez, as pessoas não se dão conta disso. É a terceira campanha da fraternidade sobre a questão da fome. A primeira campanha foi em 1975, que falava repartir o pão. Que já vislou a necessidade, olha só como era profunda essa campanha. Era o pão material? Era. Mas dizia assim, se nós não repartirmos o pão da cultura, o pão da política, o pão da educação, essa fome vai continuar existindo. Certo. Depois, em 1985, se não me engano, dez anos depois, o tempo do Congresso de Aparecida, foi a mesma coisa. Se falou de pão para quem tem fome. era uma necessidade social urgente. Se falava de muita coisa. E qual que é o problema? Como nessa desse ano, 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Você contar o mundo. Certo. E tem um problema de fundo. Qual é o problema? Falta alimento? Não falta alimento nesse Brasil. Mas nós... Como é que fala? Quem detém o poder da produção alimentar no Brasil está muito mais preocupado no ganhar dinheiro do que produzir para o alimento. Então, claro, você tem que olhar e dizer que o agronegócio dessa maneira não é moral, é imoral e assim por diante. Agora, claro, as pessoas vão dizer que isso é teologia da libertação. Bom, é teologia da libertação, sim. Libertar a escravidão do coração do homem pelo dinheiro do homem que quer dominar o outro, do homem que quer escravizar o outro. Isso é libertador e Jesus Cristo tem uma mensagem, dá-lhes vós mesmos de comer. Isso não foi a teologia da libertação que disse, é o evangelho. Foi Jesus que disse no evangelho quando os discípulos queriam pensar só no seu agronegócio. Não, dá-lhes vós mesmos de comer. Sim. Da mesma forma que a gente deve se apropriar disso para glorificar o nome de Deus, alguém com pensamento político vai se apropriar dessa situação para se promover. Ah, bom, exatamente. A CNBB nessas últimas eleições falou exatamente disso. Não instrumentalizar, instrumentalizar a fé por uma ideologia política é uma deturpação muito grande. E assim, tirando dessa esfera social, só para a gente finalizar esse assunto aqui para falar de teologia da libertação, mas uma coisa que a gente vê também que chega para nós é o quê? alguns abusos que acontecem, por exemplo, liturgicamente falando, partem de, talvez, de padres que têm um pensamento nessa linha mais teológica da libertação. Isso consiste ou não? Olha, teve um tempo atrás, quando eu falo tempo atrás, meu tempo de estudante, sim, porque se tiravam as raízes da liturgia e colocavam-se a partir de uma interpretação sociosocial, política, não sei o quê, e fazia daquilo a liturgia, porque a liturgia da igreja tem uma tradição. Como fala, tem um porquê que é pão, tem um porquê que é vinho, tem um porquê que é água, tem um porquê... Sabe? Não é aqui o caso de dizer. Certo. Então, teve muito absurdo, quer dizer, no tempo que eu era estudante, chegou-nos uma vez a notícia que em algum lugar da Bahia, em vez de o vinho, porque o vinho não era a bebida deles, mas aquilo que era o fruto da terra era o cacau, então fazia lá o caldinho de chocolate no lugar do sangue do vinho para ser sangue de Cristo. Então, são as interpretações bem arbitrárias. Pessoas que diziam na época, eu me lembro no seminário, ao invés de ler as leituras da missa, li o jornal do dia para saber a realidade do povo. Não era o tempo da ditadura militar ainda. Se fazia isso. Agora, hoje, hoje não. Hoje é muito mais uma criatividade litúrgica que se desapega das raízes próprias da liturgia e que às vezes enveredam por outro caminho. Hoje, nós enfrentamos na igreja toda uma questão do tradicionalismo. O Papa Francisco teve que, até poucos dias atrás, ele teve novamente que dizer olha o que eu disse na tradiciones custodes, tem que ser assim, assim, assim. Porque aí são chamados sedivacantistas que dizem que a sede está vacante, que não é Papa. Todos os Papas depois de João XXIII não foram Papas. É loucura, né? Ou algo assim. Ou dizer que a renovação litúrgica do Vaticano II é uma fantasia, um negócio assim, não é verdade. Tem todos os fundamentos. Acho que o cardeal Talamessa falou algo a respeito recentemente. Eu não vi. Ele falou do resultado agora pós avalanche política, a divisão que aconteceu dentro da igreja. Ele falou assim, Satanás lucrou com isso. Por quê? Queriam combater algo que diziam está errado, mas se posicionando num extremo totalmente contrário. Exatamente. E aqui, então, não vejo que é por causa da teologia da libertação. Pelo contrário, essas pessoas aí que nós temos tantos no Brasil não são adeptas da teologia da libertação, mas também não são adeptas da teologia do Vaticano II. Entendi. É um extremo aqui. É, usam até as suas capacidades intelectuais para mostrar exatamente que o concílio Vaticano, para tentar demonstrar, que o concílio Vaticano II foi uma fraude. e são pessoas que não viveram a introdução da igreja da renovação do concílio. Já chegaram e já estavam as coisas acontecendo, porque são pessoas relativamente jovens. Ah, sim. Geralmente é, mas jovem mesmo. Então é muito complicado isso. Eu acho válido dizer que talvez se o concílio Vaticano II tivesse acontecido, talvez nós poderíamos ter essa possibilidade que estamos tendo aqui agora de evangelizar dessa forma. Eu não sei. acredito que sim, porque, como é que fala, o uso dos meios de comunicação social já eram realizados. Se você pensa no Tiago Alberione, fundador da família Paulina, ele, como é que fala, a questão de rádio... É leigo ele? Não sei. Hã? É leigo ele? Não, não sei. Não, é padre. Até o protagonismo leigo. O concílio contribuiu de alguma forma. Não, não é? Sim, devia. Teve um documento do Conselho Vaticano II que promoveu a questão da evangelização das comunicações sociais, chamado Intermirífica. E depois, a própria realização, São Paulo VI, instituiu, no domingo da ascensão, no dia das comunicações sociais. Legal. Tem até a figura do Fulton Chin, que ele ficou muito famoso. Foi expressivo, né? Exatamente. Já se expressava muito mesmo com a comunicação. Exatamente. Ô, Dom, vamos voltar aqui então para a sua timeline aí. Aí, dentro do mosteiro, o senhor foi ordenado sacerdote? Fui. Com 25 anos. Jovem também. Jovem. Aí, então, ali iniciou... Sim, trabalhei na paróquia. Aí, você assumiu a paróquia? Não. Eu fui paróquio uma vez, aos 30 anos de idade. Fiquei dois anos. E depois, quando eu me tornei superior do mosteiro, eu fui paróquio por mais quatro anos. Minha vida de paróquio, se resumir, o resto foi todo o tempo de trabalho na pastoral. Eu trabalhei muito mais na formação. Certo. Eu dei aula nos seminários da Diocese, além da formação interna no mosteiro, 18, 19 anos eu fui professor no seminário. Aí, eu queria saber agora o que você tinha perguntado, né? Como é que chegou essa convocação? Porque é uma convocação, não pode dizer que é um convite, né? Para se tornar bispo. Porque, assim, você entra num seminário, até uma das perguntas que colocaram aqui, você não consegue pensar assim, eu quero ser bispo um dia na minha vida. Isso não é uma coisa que se pensa, né? Não tem como. Bom, quando você não sabe o que está pensando, pode até ser. Eu nunca pensei nisso, não. Mas não tem como traçar essa carreira, né? Você não sabe, não tem como escolher, né? Não tem. Você tem que dizer assim, eu quero ser padre. Isso. Agora, ser bispo... Depende de Deus, né? De Deus. Pensa assim, não, para ser bispo, tem que ter essas qualificações. Fala assim, eu vou buscar elas para um dia eu talvez ser chamado. Existe isso. Essa pergunta que o povo quer saber, como é que eu faço? Eu posso pensar, eu quero ser bispo? E não existe isso, né? Quem pode proibir você de pensar? Só que você não sabe o que está pensando. Você não tem noção do que está pensando, né? Esses dias atrás, um seminarista que está no propedeutico, perguntou isso para mim. Então, a partir de quando o senhor começou a projetar a sua carreira para você? Eu falei, a partir de nunca, né? A gente vai fazendo trabalho, tem outros que te indicam, e aí, claro, tem todo um processo. Mas tem nucleos simpáticos que demonstram interesse. Ou não? Porque, assim... Ou característica, né? A gente vê em filmes antigos que tem... A característica. Pode ser. Interesse, pode até ser, né? Mas... Mas não vai adiantar de nada. O interesse não vai fazer... Não vai adiantar de nada, né? Porque... Como é que fala? Isso é realmente, nesse caso, a questão de quem? De quem indica? Porque como é que funciona a nomeação de bispos? Atualmente, na igreja. Ah, teve um tempo que era o povo mesmo, a comunidade que aclamava o bispo. Não era? Lá na antiguidade. Mas hoje é assim. Os bispos, geralmente, indicam, assim, por algum... De vez em quando, de tempos em tempos, nomes de padres que têm... que eles julgam ter aquela vocação para o episcopado. Certo. E aí, o que acontece? Quando fica... Precisa de um bispo, né? Uma diocese fica vaga ou precisa de um bispo auxiliar, a nunciatura apostólica, caso aqui do Brasil, manda cartas... Certo. para os bispos para dizer assim, olha, aquela diocese está vacante, quem que poderia ir para lá? Você indica e diz os porquês. Ou então, olha, ficou vacante ali, estamos questionando se o padre fulano de tal, não para aquele lugar, mas quais as condições que o padre fulano tem para ser bispo. tem todo um questionário que você tem que responder. Claro, se você conhece o padre. Aí, o que acontece? Isso, a nunciatura apostólica faz um trabalho, toda essa pesquisa é mandada para Roma, no dicastério para os bispos, que de vez em quando eles têm uma reunião para dizer, olha, no Brasil apareceram esses daqui. Aí eles fazem uma lista tríplice, vamos chamar assim, olha, para a diocese de Guarulhos escolhemos fulano, fulano e fulano. Tem sempre essa lista... Tríplice. Aí eu dizendo, o santo padre vai ao papa e diz assim, olha, tem essa lista aqui que nós... E nisso vocês não sabem de nada? Hã? Vocês comparam. Tem essa lista tríplice aqui, e aí o papa vê, e diz, é isso daqui. Pronto. Olha só. É o papa que escolhe. Olha só. E o senhor... E nessas circunstâncias, o papa nem sabe quem você é, né? Claro, como é que o papa vai saber? Pode ser que tenha alguns padres que o papa saiba quem são, porque são de renome, mas... De modo geral, não, né? O senhor foi abade, né? Fui abade do meu mosteiro por 11 anos. Isso também é um... É uma escolha ali, né? Entre o mosteiro também... Exatamente. Aí é o mosteiro que elege. Aí são os monges, né? Que elegem. Que já é algo de peso também, né? Até isso é o peso, mas não quer dizer que todo bispo, todo abade tem que... Sim. Tem vocação para bispo. É porque eu tinha visto que o Dom Orani, se eu não me engano, era do mesmo mosteiro do senhor, né? Isso, ele foi abade, foi superior, quase o meu tempo todo de formação. Olha só. E eu acho que ele também que participou da ordenação, né? Ele foi o ordenante principal. E como foi o senhor, né? Porque eu acho que deve ter uma importância muito grande isso. Significado então, né? Existe ciência também, que estava ali superior do senhor direto. Ah, sim, claro. Eu escolhi exatamente por isso, né? Porque foi meu formador, né? Apesar de nós não termos muita diferença de idade, né? Ele é 10 anos só, mais velho que eu. Mas foi meu formador e, enfim, convivemos juntos, né? Na mesma comunidade, quase 20 anos, né? Quando ele foi nomeado bispo. Então, a gente tem, né? Sempre tivemos contato, né? Então, por isso que eu escolhi, né? Eu chamei para ser o ordenante principal. E o senhor pode dar resposta de falar assim, ah, não, não estou preparado. Não quero não. Não gostaria de... Claro. Eu acho que para qualquer coisa na igreja, você pode fazer isso, né? Acho que, principalmente, quando te chamam para uma missão. Você pode dizer não, né? Agora, quando alguém é chamado a ser bispo e diz não, né? Acho que você tem que ter um motivo muito sério para isso. Sei lá, é... Tem alguma coisa escandalosa na minha vida que se vê à tona, vai ser mais escandaloso para a igreja? Sim. Estou utilizando aqui um exemplo extremo, né? Ou, olha, ninguém está sabendo, mas eu estou com câncer terminal. Entendeu? Esse tipo de coisa, sim. Mas você é livre. Mas agora, imagina a responsabilidade que você tem de dizer não a um chamado de deusa, né? Eu me lembro que quando o Núcio Apostólico me chamou em Brasília, né? Quando eu fui nomeado bispo de Barretos... Aí, quando ele chamou, você não sabia para quem era? Ou já tinha ideia? Bom, eu me falo, desconfiai, né? O Núcio ligou para mim e disse assim, eu preciso conversar com o senhor porque chegou uma carta de Roma. Eita! Eu até disse, eu me mando pelo correio, eu preciso ir à Brasília. Não, precisamos conversar pessoalmente. Falei, aí tem coisa, né? O senhor parece ser muito tranquilo, mas foi ansioso, assim, essa viagem ou foi de boa? Não, foi de boa. Eu fui muito mais ansioso para saber que missão que ia ser me dada, né? Quer dizer, eu vivi sempre no estado de São Paulo, graças a Deus, né? Até nisso Deus me ajudou, me deixou sempre na... Como é que fala? De certa maneira, apesar da missão ser árdua, é confortável, entre aspas, do ponto de vista cultural. Mas quando o Núcio me disse, olha, o Santo Padre nomeou para bispo de Barretos, ele falou, se você quer ir lá rezar para tomar uma decisão... Eu falei, não, não. Isso aí já é lá em Brasília, o senhor pegou o fonte e chegou lá em... É, lá na nociatura. Eu falei para ele, não, o Papa nomeou. Olha só... Você tem que obedecer meu superior, porque eu não vou obedecer o Papa. É, porque ele já tinha feito uma renúncia de vida já. É, ué. Na época era Bento XVI, né? Era Bento XVI, sim. E chegou a ter uma comunicação direta com o Bento XVI? Sim. Sim. Bento XVI, eu tive, no ano que eu fui nomeado bispo, nós... Os bispos geralmente têm um curso em Roma. Certo. E depois tem uma audiência com o Papa. E depois, em 2009, teve a visita de Límina. Naquela época, estava se conservando ainda o costume de cada bispo ter um colóquio particular com o Papa por 15 minutos. Olha só. Então, eu ainda tive isso, uma conversa. E o que o senhor pode partilhar para nós desse colóquio aí? Nada. A gente tem essa curiosidade, Vitor. O Papa Bento XVI tinha lá o mapa na frente dele. Ele pediu para eu mostrar qual era o território da diocese. Eu me lembro, faz muitos anos. Foi em 2009, nós estamos indo para 13 anos. Isso. Depois, eu me lembro que ele perguntou muito sobre a juventude na diocese, a participação da juventude na igreja. não me lembro mais de coisas, não. Muito atencioso. Bento XVI era uma pessoa muito atenciosa. Até mesmo em assuntos polêmicos, ele era muito manso para falar. Então, não me lembro. Eu me lembro disso, que eu mostrei onde era, que ficava no estado de São Paulo. e depois, eu me lembro que ele perguntou onde é que é a Aparecida? Eu falei, a Aparecida é aqui. Ah, é longe de Aparecida. Que legal. E depois, me lembro disso da juventude. As outras coisas, eu não me lembro, não. Foram 15 minutos de conversa. Daí, tem uma regularidade que o senhor tem que estar indo em Roma para uma reunião, alguma coisa assim? Não, não. Tivemos ano passado, outra visita de Límina, que foi 12 anos depois. Ah, sim. É assim, para o Dom é uma coisa que não foi. Aí já não foi mais, nós tivemos audiência, todos os bispos estavam no grupo, uma audiência conjunta com o Papa Francisco, que foi quase duas horas. Olha. Os bispos perguntavam, o Papa respondia. Foi uma coisa muito informal até. A gente pode falar informal enquanto com o Papa, mas foi um colóquio muito sereno. muito sereno. Para a gente, é um negócio que causa entusiasmo. O Dom parece que já leva com mais tranquilidade até mesmo por conta do tempo, mas para nós é o quê? A gente lê a Sagrada Escritura, vê ali Jesus escolhendo 12 para andar com ele, representantes. Quando a gente entra com o bispo, a gente está falando a continuidade disso aqui, ainda mais o senhor se conectando lá com quem está sentado na Cátedra de Pedro, para a gente tem um impacto muito grande. Por isso que a gente pergunta essas curiosidades. É para a gente também. Como é que fala? você tem consciência da missão de ser sucessor dos apóstolos, que tem que estar em comunhão com o sucessor de Pedro. Essas coisas a gente tem que viver. Como é que fala? É o ordinário da igreja. Mas se parar para pensar, você fala, meu Deus do céu, é grandioso. Realmente, é uma coisa grandiosa. Onde que Deus me colocou? Sem dúvida. De vez em quando o senhor para e faz essa reflexão. Exatamente. Meu Deus do céu. Que responsabilidade que eu tenho. A quem muito foi dado não será cobrado, né? Exatamente. Isso também é uma coisa de se pensar. O senhor tem alguma passagem bíblica? A gente vê muito, as pessoas vão falar de vocação, até mesmo padres, que tem uma passagem ali que tem uma ligação com a história de vida dele. O senhor tem alguma coisa nesse sentido? Olha, eu trago comigo, não é nem do ponto de vista vocacional. vocacional. Até mesmo de missão, né? De hoje. Mas, quando o Dom Orani foi nomeado bispo, ele era o superior do mosteiro. E eu, eu fui eleito abade, comunidade de abade. Eu, eu era jovem, jovem, 36 para 37 anos. e eu falei assim, e agora? Uma pessoa experiente que tinha uma paternidade sobre a comunidade. E naquela, era tempo da quaresma, me lembro, e teve um, que o domingo que falava, a primeira leitura falava do sacrifício de Abraão, né? E que Deus disse, que Abraão disse ao Isaac, quando Isaac perguntou, e agora? Cadê o cabrito para o sacrifício, né? E Abraão diz, sobre o monte, Deus providenciará. Então, aquela situação que eu estava vivendo existencialmente naquele tempo, no sentido de que, como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou dar conta, né? Então, me veio essa palavra. E eu coloquei como meu lema bacial, e quando fui nomeado bispo, falei, vai continuar. Olha só. né? Porque, é o que eu trago comigo, Deus providenciará. Que demais. O que você tem que fazer é entregar-se, né? É viver numa dimensão de fé, né? Tem uma realidade a ser enfrentada, você sabe quais são os valores do reino, você sabe por onde vai a palavra de Deus, então é aí que você tem que dizer, nossa, mas é difícil vivenciar aqui. Pois vai. para que Deus providencie. Então, essa palavra do meu lema abacial e também episcopal, é uma palavra que eu trago comigo. Muito legal. É não só a providência no sentido material, mas a providência em todos os sentidos, nas decisões, naquilo que a gente tem que buscar. Meu Deus do céu. quando eu não me entrego na providência de Deus, eu experimento que dá errado mesmo. É, né, bispo? A gente sente o peso da responsabilidade de falar. Não é fácil, não. Não é, não. Dom, uma coisa que eu ia perguntar, quando a gente olha, então, para a carta de Pedro, é fácil a gente identificar a linha sucessória, o sucessor de Pedro. Para vocês, como bispo, tem algum dos apóstolos? se ele está em algum dos apóstolos? Eu não tenho. Olha, tem gente que faz essa pesquisa. É. Mas tem gente até que, como é que fala, que cobra. É mesmo? Ah, para fazer isso sim. Olha só, tudo vira negócio, né? De mercado. Tudo vira negócio. Então, tem, como é que fala, é possível a cada bispo católico, por isso que ele é bispo, sucessor dos apóstolos, indicar uma linha sucessória ligada a tal apóstolo. Não sei. Eu não sei até onde alguém, uma vez, logo que fui nomeado o bispo, me mandou essa espécie de árvore genealógica que chegava até o século 17, alguma coisa assim. É difícil. Se eu quisesse mais, eu tinha que pagar. Foi só uma isca. Sou sucessor dos apóstolos. Porque do 17 para trás tem chão ainda, né? É. Deixa eu contemplar aqui o nosso telespectador que pediu para a gente fazer as perguntas, eu vou acabar esquecendo. Cara, deixa eu achar aquele. Jefferson Oliveira, você? Então, Jefferson Oliveira, a gente vai, a gente, claro, não vai fazer todas as perguntas, porque ele fez bastante bispo. Nossa, Jefferson, quanta coisa, hein? Vamos lá. O que o bispo faz efetivamente? Acho que ele quer saber como é o dia a dia do bispo, quais as principais responsabilidades, essas coisas assim. Na prática, o que o bispo faz efetivamente? Bom, o bispo, como sucessor dos apóstolos, é, como é que fala? É a figura, entre aspas, usar a palavra chefe visível de uma igreja particular. Certo. Então, ele tem responsabilidade sobre todas as coisas, então, o bispo tem que, o episcopo, tem que vigiar sobre tudo, sobre as questões pastorais, as questões disciplinares, as questões econômicas e assim por diante. Formativas. Cuidando de uma grande família, né? Exatamente. Então, por exemplo, hoje de manhã eu tive uma reunião sobre a formação para os diáconos permanentes, depois tive que ver a questão do padre, depois, estou tendo que preparar algumas coisas para falar sobre a campanha da fraternidade a nível de sociedade. Amanhã eu tenho reunião do clero com todos os assuntos que envolvem, né? O presbiterato, depois tem a reunião para ver como está sendo encaminhada a formação dos futuros padres e assim por diante. Depois eu tenho essa semana ainda eu tenho reunião sobre a questão da economia, das finanças, da contabilidade, da diocese administrativa e assim por diante. Além de você presidir e celebrar os sacramentos, etc. O Dom, o senhor lembra de algum fato que foi desafiador que possa compartilhar conosco? Em termos que o senhor teve que intervir de alguma forma? Não? Acho que nada que seja extraordinário. Eu não tive isso na minha vida, não. Como bispo, se você fala, não. Nem aqui em Guarulhos, nem em Barretos, né? Tem coisas que você tem que intervir. Precisa haver uma questão disciplinar aqui, uma questão pastoral ali, né? Mas são coisas que você não faz sozinho, né? que você faz com uma equipe. O bispo, como é que fala? O bispo tem que ser coadjuvado, né? No seu ministério. Eu não posso ser bispo sozinho. Então tem padres da diocese que te auxiliam. Mas não são padres leigos, quer dizer, o bispo tem um conselho diocesano de pastoral onde estão os leigos. Os padres, sem dúvida, os padres são os colaboradores mais diretos da ordem episcopal, né? Isso, do pastoreio, né? Mas é tudo mais, quer dizer, como é que o bispo vai organizar a catequese na diocese, né? Tá bom? Tem uma equipe de catequese e assim por diante. Teve algumas aqui que a gente até acabou respondendo durante a conversa. Ele perguntou aqui, o bispo celebra a missa? Quase a diferença de um padre comum? Sim, o bispo celebra a missa. É a Eucaristia mesmo do padre do bispo. É. Existe um plano de carreira? A gente também já falou que não existe, né? Todos os bispos possuem canais direto com o Vaticano. Eu acredito que sim, né? Se você precisar de resolver alguma coisa, você consegue. Sim, a gente, como é que fala? Os dicasteres do Vaticano estão a serviço da igreja. Principalmente, ficou muito claro com essa reforma da Cúria Romana. Então, se eu tenho que resolver algo que precisa da Santa Sé, eu tenho que escrever, eu tenho que entrar em contato. Não é só chegar. eu posso até chegar lá e dizer, olha, eu quero falar com alguém sobre tal assunto. Vou num dicastério, sou atendido, claro. Sim, legal. Essa pergunta aqui, existem segredos que só são revelados ao bispo e não ao padre? Pode até ser. Se não for de hierarquia, talvez vai chegar alguma coisa aqui. E pode ser o contrário também, segredos que são revelados ao padre que não chegam ao bispo. Geralmente, o bispo é o último a saber, né? Exatamente. Isso aqui, quais tipos de interferência um bispo pode fazer em uma paróquia? Sei lá, se a paróquia está toda desordenada, você pode chegar lá, acho que é isso, fechar a paróquia? Olha, a paróquia, entre aspas, é do bispo. Então, o bispo pode intervir em todas as coisas na paróquia. Agora, é claro, você pega e nomeia um paroco lá como pastor local. Então, se ele, como é que fala? Não quis mais a dona Mariazinha para ser ministra da comunhão e colocou o senhor João, o bispo não tem, mesmo que a dona Mariazinha fique chorando, não tem motivo para eu intervir. Então, na administração ordinária e até mesmo nas coisas extraordinárias da paróquia, o paroco de uma paróquia é pastor local para isso. Agora, vamos pegar exemplos extremos, o padre de repente está maltratando não sei mais quem, fez não sei o que de errado, ou a administração financeira da paróquia está muito duvidosa, o bispo pode intervir, sem dúvida, e assim por diante. Acho que, no normal, o paroco é o paroco. Agora, quando acontece alguma coisa que sai do ordinário, é extraordinário, ofere realmente a caridade, o bispo pode, deve intervir. e o bispo pode até intervir dizendo, transfere o padre de lá. Mas, de forma geral, se pode, pode intervir em tudo. Em tudo e até mesmo em movimentos leigos, por que não? Sim, a responsabilidade do bispo mesmo. Ele fez uma pergunta aqui, você vê que é uma pessoa que está chegando agora na fé e tal, mas abre a oportunidade para a gente fazer outra pergunta para o senhor. Ele perguntou assim, o Brasil é um dos países mais católicos do mundo, consequentemente, conhecemos vários padres famosos. Ele citou aqui o padre Marcelo Rossi, citou até o padre Cícero aqui. Mas nunca é divulgado nenhuma ação de bispo e a população católica média segue algum bispo como alguém famoso. Assim, eu até penso, tem, mas o bispo está procurando ser famoso, mas se você pegar, sei lá, um Santo Afonso, Maria de Ligora, ele era bispo, só que não fala ser bispo, mas é famoso, né? Não famoso, vamos dizer conhecido. É conhecido. Olha, gente, exemplo. Hoje, nós temos bispos na mídia. Tem. Tem, né? Mano, eu não posso achar um bispo influencer, não tem tempo. Faz muito sentido também. Eu acho que um bispo, não tem tempo para o bispo fazer isso. Um bispo que, por exemplo, um bispo que manda uma mensagem no Twitter todo dia, deve ter. Não é o meu caso, eu não tenho vocação para isso, não. Eu tenho lá a rede social, mas eu utilizo para me comunicar com quem eu preciso, para ver, esperar que eu vou compartilhar alguma coisa ou escrever alguma coisa. Eu acho que o ponto é esse, não é o influencer, mas existe meios de comunicação. Você vê o Dom Henrique Soares, não era muito... O Dom Henrique Soares era um que se utilizava. O Dom Orani até que participa bastante. O Dom Orani também participa bastante, mas não sei se ele tem Twitter. A gente tem assessoria liquida do Instagram, né? Tem, tem. Instagram, essas coisas. Eu não tenho nada disso. Mas, agora, como é que fala? O padre é mais fácil fazer isso quando ele se dedica a essa forma de apostolado. O bispo não pode se dedicar somente a essa forma de apostolado. Como foi dito aí na pergunta, no dia a dia, tem tantas coisas que tomar conta e não dá tempo. Para vir aqui com vocês, eu tive que marcar uma data. Pois é. Com bastante antecedência, diga-se de passagem. Diga-se de passagem. Foi quase um mês. Mais de um mês. Foi. Mais de um mês atrás. Ô, Dom, e para falar nisso, quem hoje o senhor olha como referência, qual foi as grandes referências para o senhor? Eu falo até assim, como um santo também, que o senhor pede muita intercessão, ou pessoas que estão vivas ainda e que o senhor tem como referência. Talvez na literatura, alguém que você gosta muito de ler. Olha, eu não tenho assim, alguém que... Mas eu acho que as pessoas que trabalharam na minha formação, alguns professores, como eu disse, Dom Anani, foram pessoas muito importantes para mim. Eu acredito que o Papa São João Paulo II, pela maneira... Pensem em vocês que São João Paulo II foi Papa dos meus 18 aos meus 45 anos. Olha só, boa parte. Eu estava no noviciado quando ele foi nomeado Papa. Então, toda a minha juventude, maturidade, foi com esse Papa, com seus escritos, a maneira de ver a igreja. Então, isso foi muito importante. como hoje também, eu acredito assim, o Papa Francisco convida a pensar algumas coisas que incomodam, incomodam no bom sentido, desestabilizam um pouco. Isso para mim é importante também. Eu não... Como é que fala? As pessoas fizeram agora dez anos de pontificado do Papa Francisco, síntese, etc. Eu não fiz a minha síntese ainda daquilo importante do pontificado dele, porque estamos vivendo. Certo. Mas eu entendo que nesses últimos dez anos, como bispo, e exercitando essa comunhão com o sucessor de Pedro, eu tive que repensar algumas coisas. Olha só. E repensar no sentido de dizer assim, espera um pouquinho, é o sucessor de Pedro que está falando. Isso não quer dizer que tudo que o Papa fala é ex-cátedra, é a verdade inquestionável. Não é isso. Mas, quer dizer, ele está ali exercendo um carisma dentro da igreja, um serviço dentro da igreja no qual a gente tem que estar em comunhão. Então, é uma pessoa importante hoje para a gente pensar. Eu não fiz minha síntese, não sei o quê, não fiz. As pessoas fizeram aí dez anos, aconteceu isso, mas... Não, mas é bom ouvir o senhor colocando dessa forma, porque a docilidade em se inclinar para ouvir e se dar a oportunidade talvez de repensar algumas coisas demonstra humildade e também um desejo pela unidade com a igreja. Eu preciso manter... Acho que... Acho que tem muito... Assim, dizer que é um fulano que... Ah, eu só leio... Não, eu não tenho isso, não. Não tenho isso. Até mesmo que o senhor não é obrigado a concordar com tudo, né? do jeito que o Papa pensa, mas... Do jeito que o Papa pergunta. Não sou obrigado a concordar nisso, né? Nas orientações pastorais por questão de comunhão, a gente precisa estar sempre... Eu posso dizer, não faria desse jeito, mas quem sou eu que não faria desse jeito? O Papa tem diante dele o mundo inteiro, né? Demais. Eu ia perguntar se o senhor chegou a voltar ou volta no mosteiro para visitar. Volto, volto. Eu penso que se esse esse ano o senhor não deixou de ser. Não deixei. Ainda deve ter. O hábito... Oficialmente, eu sou membro da ordem. Sem... Como é que fala? Não com direito a intervir ou a votar ou a ser votado em decisões, mas eu sou membro da ordem, claro. Porque imagino que até para os irmãos lá deve brotar uma alegria muito grande. Volta, né? Como é que fala? Sei lá, mais de duas vezes no ano, passo lá... O senhor tem um hábito ainda? Tenho, tenho. De legal, né? Muito bom. Ô, Dom, agora com relação à diocese de Guarulhos, assim, eu queria saber qual a visão hoje geral do senhor e também as perspectivas daqui para frente, né? O que o senhor espera, inclusive de nós, como leigos que estão aí no apostolado. Era muito importante para a gente ouvir a voz da igreja nesse sentido. Olha, a diocese de Guarulhos é uma diocese, ela impacta, vamos dizer assim, qualquer bispo. por causa do conglomerado humano que é isso daqui. São 320 quilômetros quadrados, pequeno o território, se você pensar... Geograficamente, um diocese que tem sete, oito mil... Imagina, a diocese de Barreto tinha oito mil quilômetros quadrados. É isso aí, oito mil, né? É muita coisa. 320, pequenininho, mas o conglomerado humano de realidades, de periferia, etc., então impacta quando você pensa na questão da evangelização. É desafiante, impactante, por exemplo, você poder chegar às pessoas, porque a cidade de Guarulhos está se verticalizando, se condominalizando. tem muitos condomínios e você não tem como chegar. Então, acho que do ponto de vista de perspectiva evangelizador, acho que aqui são os próprios leigos que têm que chegar no condomínio onde você mora, etc., e criar um ambiente favorável à evangelização da igreja. Isso é uma coisa que eu acho como desafio pastoral. enfim, a sua pergunta acho que era nesse sentido. Dizer quais são as perspectivas futuras de evangelização em Guarulhos, não sei, é aquilo que nós estamos nos programando. Nós temos, estamos aí abrindo um trabalho um trabalho que envolve uma, vamos chamar assim, uma evangelização dos batizados, porque uma coisa é você ter recebido os sacramentos, outra coisa é você estar realmente iniciado na vida cristã. Imagina, estamos discutindo na diocese, vamos fazer até a leitura orante sobre o domingo, dia do Senhor, para celebrar a Eucaristia, porque nós nos encaixamos perfeitamente nessa estatística que deram por aí que dos católicos do Brasil 8% somente participam da celebração dominical. E Guarulhos é a mesma coisa. É, né? Dos que se dizem católicos, dos que se declaram católicos, 8% são aqueles que comparecem nas nossas missas. Claro, você pode ver aqui a tua paróquia da Santa Luzia cheia. quantas missas tiverem aí. Mas quantas pessoas aqui no Alvorada se declaram católicas? Exatamente. Você vai perceber, ah, é 8% só daquilo que está aqui. Então, é esse trabalho que tem que ser feito. Temos todo um trabalho também de fazer o povo se aproximar da palavra de Deus, da catequese, né? Em todos os níveis da comunidade. temos o desafio missionário, né? Quando eu falo missionário, eu não falo só ir para fora, não, é missionário interno, De ir ao outro, esse ser igreja em saída. O senhor falou de ir no condomínio, né? É, exatamente. E também a questão social, né? Acho que nós temos tantas frentes sociais nas comunidades, na paróquia, distribuir alimento, tudo mais, mas esses diálogos, esse diálogo com o valor da dignidade da pessoa humana, da doutrina social da igreja, que dialoga com as políticas públicas, né? que são coisas boas, política é bem, né? Então, quando você entra também em contato com isso, você evangeliza a sociedade, né? E é uma coisa que nós precisaríamos ser mais atirados, É mesmo. Aqui em Guarulhos, a gente tem sentido, assim, um esfriamento com relação às pastorais sociais, né? Uma pastoral que fez tanto bem para Guarulhos, por exemplo, foi a pastoral da criança, né? E nós temos menos agentes envolvidos que precisam de gente para trabalhar, né? É claro, você dá comida para os pobres, pastoral do povo de rua, mas a gente tem que pensar na promoção e também na evangelização das realidades dos pobres, né? Quando eu falo de evangelização, eu não falo só de dar o pão, pode ser até a partir de dar o pão, mas o anúncio da palavra que transforma e renova as pessoas, isso também. Então, são muitos desafios evangelizadores em Guarulhos. A gente vê que Guarulhos é uma cidade gigante, só que a maior parte da cidade é periférica, então, são pessoas talvez de baixa instrução que não sofrem só de uma deficiência talvez de alimento ali, uma carência de alimento, mas dessa compreensão mais apurada mesmo das realidades. Na realidade, acho que não é nem questão de instrução, é questão de... Nós temos muito na nossa periferia, nós temos nas nossas comunidades, nós temos pessoas universitárias, mas é que realmente é a questão do empobrecimento socialmente falando, né? E tudo fica periférico em Guarulhos, por quê? Porque bem no meio desses 320 quilômetros que eu não tinha o aeroporto, né? No meio, no meio, né? O aeroporto está no meio do território da cidade, então é para cá, para lá, é para frente, do lado esquerdo, do lado direito, do lado fundo, na camiseira de cá e de lado do aeroporto, então... Está cercado. Está cercado. Perfeito. Muito bom. É isso, não, tio? Isso. Uma pergunta que o povo quer saber muito, para que time o bispo torce? Não torço para nenhum time, não fui... Nunca fui... É o bispo de todos, também não é da briga. Não. Isso deixa todo mundo em paz, né? Deixa todo mundo em paz. Você evitou uma rivalidade agora. Isso. Ô, Dom, a gente, sempre quando recebe alguém aqui, é uma tradição nossa pedir para que a pessoa que está aqui na mesa, hoje, por exemplo, o Dom, indique uma outra pessoa para vir aqui no barco, de tal modo que a sua indicação seja um peso de influência para que essa pessoa esteja aqui. Eu acho que é o maior peso de influência que vai ter a indicação do bispo. Então, queria que o senhor pensasse aí, vou dar um tempinho, só vou dar um recado aqui para indicar uma pessoa. Não, vou pensando. Pensa aí, para estar aqui na mesa conosco. Vai ter um alvinho aqui. É. Vou pensar. Perfeito. Como é o alvinho que vai refrescar a memória. Pessoal, então é isso. Você que chegou até aqui na conversa, eu queria pedir para você tomar essa iniciativa missionária, fazer com que essa conversa chegue a mais pessoas, principalmente você que é da diocese de Guarulhos. Porque as pessoas às vezes não têm noção de que o bispo às vezes foi um monge ou não sabe nada da história do bispo. Então, é uma oportunidade de se aproximarem dessa autoridade da igreja que conduz aqui pastoria, essa porção do rebanho de Deus. Então, eu acho que posso até a ação do leigo de evangelizar numa conversa dessa edificante também e poder estar divulgando. Sim. E, inclusive, deixa aqui no comentário se você quer que o bispo volte aqui, comprometa ele, aí já não fica mais a nota. Acaba você. Para falar de outros assuntos, evangelização, enfim, acho que tem muito pano para falar de evangelização, então é amor. Então, se você quer, faça isso, deixe um comentário aqui e compartilhe principalmente com as pessoas que moram aqui em Guarulhos. só não esquecer da lembrança para o bispo que está aqui. Olha o bispo, um presente ao senhor. Muito obrigado, Sabri. Fica à vontade. Queria agradecer o DJ Doceria que nos ajuda aqui a receber bem os nossos convidados. Se você ainda não conhece, se você ainda não conhece, não entrou no perfil nas redes sociais, vai estar passando aí em algum lugar o telefone, o arroba, vai lá, visite o perfil, diga que você foi pelo NoBar que você motiva a DJ Doceria a continuar nos ajudando aqui a acolher bem os nossos convidados. Se você adquirir um produto de lá, quem vai ser beneficiado vai ser você, que o negócio é bom. É bom, então faça isso. E lembrando também, Jacob Solar, precisou de instalar placa fotovoltaica, não pense em outro nome, Jacob Solar. Então, leve aí para o seu paroco, olha o bispo, coisa maravilhosa, economizar energia nas paróquias. Acho que vale muito a pena, então é uma boa ideia, então leve essa iniciativa, talvez o seu paroco estava pensando em alguma coisa, precisava economizar na energia e está aí uma boa opção. Está bom? Eu acho que caberia uma última pergunta para o bispo. Então fica à vontade. Se fora do barco existe salvação. Deus tem infinitos modos de salvar. Então, o barco sempre é a imagem da igreja. Então, já dizia São Cipriano no século IV, terceiro, fora da igreja, não há salvação. Isto é, toda a salvação no mundo passa pelo ministério da igreja. Perfeito. Não quer dizer que a pessoa tem que ser batizada, não sei o quê, mas é a missão da igreja que a igreja, em Cristo, sinal, instrumento de salvação para toda a humanidade. Perfeito. A gente tem afirmado isso desde o primeiro episódio. E o bispo veio hoje aqui, está selando isso. é o que a gente vai continuar falando até o dia que esse barquinho existir. Permaneça no barco e fora do barco na salvação. Agora, quanto à pergunta de vocês, acho que quem eu indicaria, não tenho nomes para indicar, mas acho que nós estamos no ano vocacional. então se vocês pudessem um padre, um religioso, uma religiosa, as mais variadas vocações, se vocês pudessem entabular um discurso vocacional aqui com as pessoas. Eu acho que seria muito interessante ter aqui um monge se tem ciência. Mas isso é difícil, vocês estão longe. É, mas o senhor não consegue nos ajudar nesse sentido? Se o dom de mil sindicais, a gente dá um jeito de conduzi-lo até aqui. Mas seria muito bom, né? Seria legal. Seria muito legal. Seria uma boa experiência. Pode ser. Pois é, então deixa aí o desafio para o senhor. Seria muito legal falar justamente da vida religiosa, né? Isso também. Maravilha, então. Dom, eu espero de coração que o senhor tenha gostado, tenha feito uma boa experiência aqui conosco, né? Para nós, como eu falei e repito, é uma honra muito grande receber sempre que quiser voltar. As portas estão abertas se precisar do espaço para divulgar qualquer coisa. Conte conosco, né? A gente está aqui para servir a igreja. E se eu corrigir também, se o senhor perceber que a gente está se desviando por alguma vereda. Está com o pé fora do barco ou o senhor vem para... Ah, eu preciso... Como é que fala? Eu preciso aqui me inscrever, né? No canal do YouTube para assistir. É para acompanhar, né? De perto. É isso daí. Se inscreva lá, tá? É isso. Espero que o senhor tenha gostado e conte conosco, viu? Tá certo. Estamos à disposição. Tá bom. E a todos que aqui acompanharam, um abraço. Que a paz esteja com todos. Amém. Diante disso, só podemos afirmar mais uma vez, permaneçam no barco porque fora do barco não há salvação. Glória a Deus. É isso. que a paz esteja com o barco não há salvação. 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 Não há salvação.